Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da engrenagem do velocímetro da Titan 150 no caso a engrenagem que vai na roda. Lembrando o seguinte, sempre quando você vai comprar peça para moto é sempre importante saber tanto o modelo, no meu caso é uma Titan 150, e um ano. Por quê? Às vezes de um ano para o outro no modelo eles acabam fazendo alterações em algumas peças. Então não basta você chegar lá e falar, eu quero a engrenagem do velocímetro da Titan 150 sem saber o ano. Ele pode te dar uma, você vai colocar lá e não vai dar certo. Ou vai tentar pelo menos, mas não vai dar certo. Então, no caso seria isso. Mas então aqui, no caso a marca dessa daqui que eu comprei é essa daqui. O valor dela estava R$35,00. É a média que você vai pagar entre R$25,00 e R$35,00. Pode variar de local para local. E também antes, se você quiser verificar se realmente o problema é esse mesmo, a engrenagem, se deu problema em outra coisa, é só acessar o canal lá e colocar é velocímetro da moto parou. Lá eu estou explicando como que você pode chegar a uma conclusão de aonde está o problema no velocímetro. Então, voltando aqui, como eu já disse, eu paguei R$35,00. E essa daqui não é original. Às vezes pode até parecer estranho, mas que nem no caso essa daqui é de ferro. Vocês podem ver é de ferro. Tem um anelzinho aqui, tem a partezinha que vai no cabo e a partezinha que vai na roda. Ela é de ferro e não é original. No caso, a original dela, da Titan 150, é de plástico. Porém, também existe a paralela de plástico, que é bem baratinha. Custa entre R$10,00 e R$15,00 e você encontra. Mas se for comprar de plástico, eu recomendo que compre a original. Agora, já essa daqui que é um pouquinho mais caro. Um pouquinho mais caro em comparação com a paralela de plástico. Porque a original é esse mesmo valor. E quando eu fui comprar, o cara ainda falou, eu tenho a original, mas ela é de plástico e custa R$35,00. Eu tenho essa daqui que é paralela e também custa R$35,00, só que ela é de ferro. Ou seja, ferro, metal. E no caso, a mão de obra deles, eles cobram de R$10,00 a R$15,00 para fazer essa troca. Então, no outro vídeo eu vou estar mostrando como faz a troca. Então, se você tiver, você é do tipo que gosta de fazer as coisas. Então, eu acredito, não tem muita dificuldade. Se você tiver as ferramentas, você consegue fazer essa substituição e acaba economizando dinheiro. Então, nesse vídeo eu só vou falar a respeito disso. Então, em breve eu estarei postando o vídeo fazendo essa troca. E se você não sabe aonde está o problema do seu velocímetro antes de adquirir a engrenagem, assiste o outro vídeo que está velocímetro da moto parou. Daí eu estou dando algumas dicas de como você procura aonde está o problema, antes de tentar dar uma solução. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos do tipo. Falou? Tchau. Tchau. Vamos lá.